Olá, seja bem-vindo. Eu vou observar agora os resultados do terceiro trimestre 2023 da Klabin. Nós vamos passar pelos alguns principais números, começando, como de costume, pelo gráfico aqui. Vamos observar, antes de tudo, a evolução, o crescimento das ações da Klabin agora em 2023. No começo do ano, primeiro pregão, começo de janeiro, as units estavam valendo, a Klabin 11, estavam valendo R$20,00, em torno de R$20,05. E o último valor aqui é R$22,00, R$22,13, acumulando um crescimento de 10% no ano. Klabin 3 e 4, respectivamente, também acumulando 10%. Então, a Klabin, ao longo do ano, vem acumulando uma certa alta, apesar dos percalços aqui no mês 3, quando todo o mercado começou a subir. Todo o mercado, praticamente, algumas ações não acompanharam essa alta. Mas a Klabin, felizmente, foi uma delas que acompanhou a alta do mercado antecipando a queda da Selic. Então, no começo do ano, valendo aí os R$20,00, agora está aqui em torno de R$22,00. Máxima, R$24,00. Chegou a quase bater aí os R$25,00. A Klabin faz um tempo que vem buscando aí renovar máximas históricas, mas não está chegando lá, né? Em 2021, chegou a bater R$30,00. E aí, com a alta da taxa de juros, o mercado aí todo, basicamente, começou a entrar em correção. E ela chegou a bater mínimas aqui de R$18,00. Mas aí, chegou numa máxima aqui de R$23,00, de acordo com as máximas recentes também. E voltou a entrar em correção. E agora, estamos aqui nos R$22,00, ok? Vamos observar a Klabin, no gráfico semanal. 2017, R$14,00. 2015, R$24,00. Então, a Klabin costuma ficar aí, realmente, né? R$24,00. Mínima, R$14,00, 2017. Máxima, 2021. Os R$30,00, e agora está no meio do caminho. Pela tendência gráfica aqui, está em correção, está no padrão de correção. Gráfico mensal, teve uma queda bem expressiva. Agora, em outubro, interrompendo aí a alta, que vinha realizando até setembro. Mas vamos observar agora os resultados, então. Eu vou comentar primeiro a base anual, ok? Comparando o terceiro trimestre de 2022. Com o terceiro trimestre de 2023. Sempre importante observar a base anual e a base trimestral, ok? Porque nós costumamos ver notícias aí, ah, Klabin caiu, Klabin cresceu. Mas, espera aí, muitas vezes o mercado é um pouco tendencioso. Informa somente aí o que está mais coerente para o mercado, né? Para procurar criar aí uma opinião. Mas é importante observar de todos os lados. Ah, também análises mais completas nós precisamos fazer. Porém, eu estou focando aqui em análises mais básicas, ok? Bom, vamos lá. Margem EBITDA. A EBITDA ajustaram aqui a margem. Teve uma queda na base anual de 27%. Margem bruta. Queda de 50% na base anual. E a margem líquida. Queda de 85% na base anual. De 37,4% para 5,6%. Queda de 85,1%. Receita líquida. 5,4 bi para 4,4%. Queda de 19,8%. Lucro bruto. 3,2 bi para 1,3 bi. Queda anual de 60,3%. E 2,3 aqui no EBITDA ajustado. 2,3 bi para 1,3. Queda de 41,5%. E o lucro líquido, 2 bi para 244,4 bi. Queda de 88%. Já aqui na base trimestral, comparando o segundo trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2023, agora mais recente, nós passamos de 31,3 para 30,7. Uma queda aqui menor, já que o segundo trimestre não havia sido tão bom comparando com o ano anterior. Então, a queda foi aqui de apenas 1,9%. Menos 1,9% a queda. Margem bruta passou de 40,6 para 29,6. Menos 27%. E a margem líquida de 14,9 passou para 5,6. Menos 62,8%. Receita líquida. 2T23 para o 3T23. Passou de 4,2 para 4,4. Houve aumento de receita líquida. A gente observa aí que as ações, elas não estão caindo tanto hoje. Aliás, está até aqui oscilando entre alta e baixa. Fica aqui na média mesmo. Bem próximo aí do zero. Bem estável. Por quê? Um dos fatores é... A Klabinha lá costuma pagar aí bons dividendos, juros de capital próprio. Então, isso é um fator que segura, ajuda a segurar bastante o valor das ações. Esse pode ser um dos fatores para a estabilidade, apesar dos resultados aqui da queda, quedas muito expressivas na base anual. Porém, na base trimestral, um fator muito positivo é a receita líquida, tá? Um aumento aí da receita líquida, apesar de pequeno, porém, houve um aumento, né? Já o lucro bruto passou de 1,7 para 1,3, queda de 25%. EBITDA ajustado 1,3, se manteve estável aí, 1,344, 1,352, um leve acréscimo de 0,6%. E o lucro líquido, que caiu bastante, né? 970 para 2,444. Apesar aí do aumento da receita líquida, o lucro líquido caiu bastante, reduzindo a margem de 14,9 para 5,6. Então, isso explica aí a redução da margem, apesar do aumento da receita líquida. Bom, já o lucro por ação, no 3T23, foi baixíssimo, 4 centavos. Lucro por ação, nos últimos 12 meses, está acumulando aqui 0,51, lucro por ação, também relativamente baixa, eu acredito. Isso se deve ao elevado número de ações, né? É sempre importante observar o lucro por ação, tanto no trimestre atual, quanto no acumulado últimos 12 meses, né? Porque, às vezes, a empresa tem um lucro incrível, o caso da WEG, por exemplo, né? A WEG tem lucros extraordinários, porém tem muitas ações, né? Então, é sempre importante observar o lucro por ação. Prestação, considerando o Klabin 4, KLBN 4, 4,45, KLBN 4, ok? 4 reais, 45 centavos, com um PL de 8,7. PL, interessante aí, né? Torno de 5, seria melhor, mas abaixo de 10, eu acho um PL interessante. Bom, é importante agora observar quais serão os próximos passos aí do mercado, lembrando que o mundo aí está com uma série de conflitos, né? A economia global está bem complicada, estamos ainda aí com perigo aí de aumento das taxas de juros no mercado americano, o europeu está bem indeciso ainda. Então, vamos aguardar os próximos passos do rumo da economia mundial para ver quais aí serão as próximas tendências, né? Para a Klabin, observando aí, sempre é importante observar o seguinte, né? A mínima aqui esteve em 18 reais, 17 reais, 18 reais e a máxima aí nos 24, quase batendo 25 reais, né? Então, nós estamos no meio do caminho, mas é isso. Bom, se você gostar, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.